Oi oi oi! Ai ai, ai oi! Olha o sol! Olha a rainha, olha a rainha Quer dizer a rainha? Muito bem! Ventando pra cacete Tô fingindo tanto como tô com frio Finde lé tá, luzou sol Não dava a sentir-frigo que ele é quente Mas aí Vistia pela sombra, amigão Então sim Tô tendo agora atrás da Da GoPro, na verdade eu achei online, só que eu não vou pagar frete, eu quero pegar logo agora E aí eu já posso pegar logo na loja, e aí eu tô indo caminhando até onde eu posso pegar um ônibus direto Porque eu não quero pagar dois ônibus pra andar, sei lá, num ponto E aí eu tô indo Então é isso Mais uma ruazinha ali, os carros passando devagar errado Lado contrário, seus malucos Valeu